Agricultores familiares que venderam seus produtos para o programa de aquisição de alimentos na modalidade doação simultânea receberam este mês um repasse de 8 milhões e 800 mil reais. Mais de 5 mil famílias registradas no programa pelas prefeituras e governos estaduais comercializaram alimentos. Seu Rogério é produtor familiar há 20 anos. A produção sempre foi suficiente para o sustento da família dele. Mas em 2010, o agricultor decidiu fundar uma associação para aumentar a renda da comunidade rural de Sobradinho, no Distrito Federal, onde mora com uma mulher e dois filhos. Desde 2011, o grupo vende hortaliças, legumes e frutas por meio do programa de aquisição de alimentos, o PAA. A associação foi fundada com 10 agricultores. Aí a partir de 2011, quando a gente fez o primeiro PAA, que o pessoal viu que todos os convênios com o governo tem que ser através de uma associação ou cooperativa de agricultores familiares, automaticamente já passam para 63 agricultores familiares. Nós hoje estamos com 72 agricultores familiares comercializando dois PAA simultâneos. O agricultor participa do PAA do tipo doação simultânea, em que os alimentos são entregues a instituições como escolas, as orfanatos e asilos. Por essa modalidade, cada produtor recebe entre R$ 6.500 e R$ 8.000 por ano com a venda da produção. A gente fazia entrega nas creches. Então a gente viu que quando começou a chegar produto nosso lá, mudou a alimentação dessas pessoas. Assim como o seu Rogério e os produtores da associação dele, 5.600 famílias de agricultores familiares estão sendo beneficiadas este mês com os recursos do PAA. O repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome chega a R$ 8.800.000. Do total de famílias contempladas, 2.200 participam do programa por meio de parcerias do governo federal com Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará, Piauí e Distrito Federal. As outras 3.400 famílias integram o PAA por meio de convênios com 108 municípios. O agricultor familiar não consegue grandes financiamentos. Então ele não tem como dar garantias. Espero que esse programa nunca acabe.